E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo aqui Antes de qualquer coisa, eu quero estar dizendo a vocês que tenham um feliz ano novo Realize todos os seus sonhos Pra você que sonha em ter seu carro rebaixado, sua saveira, seu golzinho, seu celta Seja lá qual for seu carro ou seu outro sonho Que você consiga realizar nesse ano de 2021 Mas galera, esse é o primeiro vídeo de 2021 que eu gravo aqui para o canal Após um mês sem gravar vídeo aqui Mas vamos adiantar logo o papo E como vocês viram aí no tema do vídeo e na turbineio Chegou as peças novas da suspensão dessa vez Pra quem já acompanha o canal, já sabe que eu já estava pra fazer a troca Até então o carro ficou uns 20 dias ou mais parado lá na garagem Desmontado porque eu tirei a central e o bloco E os sensores do Edad até bom pra passar pra esse kit da Castor Que eu vou estar mostrando pra vocês agora aqui E que eu peguei também agora galera Então, assim como algumas coisas vão ser detalhes novos pra vocês Também vai ser pra mim Então, vamos nessa Aqui galera está a caixa Onde veio o kit da Castor Também antes de qualquer coisa quero estar agradecendo a Castor Salvador Que é um dos patrocinadores aqui do canal E que nos parabenizou com esse kit aqui galera Também quero estar dizendo a vocês Que vocês que tenham a vontade de montar um kit de suspensão A No seu carro da Castor Entrem em contato com ele que ele vai estar fazendo preço legal E eu vou estar deixando o link do Instagram dele aí embaixo na descrição do vídeo Vocês acessam, entrem em contato com ele através dos directs Ou peguem o número dele que lá na página dele no Instagram tem E vocês mandam uma mensagem via WhatsApp e fazem o seu orçamento Então vamos lá Aqui é o bloco 10mm A Raid Sensor Light A diferença desse para o Mastop É que o Mastop ele vem com um sensor de pressão Que substitui o pressor estático O Cebolinha No caso do meu é o pressor estático do Cebolinha A única diferença também que nem o caso dos kits que tem o sensor de pressão É que você consegue gerenciar o compressor através do aplicativo Que pra mim isso aí não vai influenciar muito galera Até porque também se caso der algum defeito O custo de reposição é bem maior Que o caso de apresentar um problema lá no meu pressor estático Então vamos lá Esse kit aqui é o de 10mm Vamos começar pelos sensores né Que já estão aqui Aqui galera São os sensores da Castor No meu kit Tebão galera Eu já usava esses sensores Lembra Diferenças Claro, são diferentes O sensor da Castor é diferente do da Tebão Aparentemente já galera O que é que eu posso dizer em comparação ao da Tebão Que o da Tebão Esse bracinho aqui Aparenta ser mais resistente Esse aqui aparenta ser um pouco mais sensível E a diferença também é que o da Castor Em caso de substituição do sensor É preciso você trocar o sensor junto com a fiação completa dele Que vai Que conecta com o chicote lá Já o da Tebão aqui tem um conectorzinho Que você consegue tirar o sensor E permanecer o chicote lá Então você não tem a dor de cabeça De ter que ir soltando toda a fiação Desmontar o carro todo Para soltar apenas um Para substituir apenas um sensor Mas galera De antemão também Os sensores são diferentes Não são iguais É bem diferente Pelo que eu pesquisei Esse aqui é um pouco mais inteligente Que o da Tebão Mas a gente só vai para fazer A gente só vai ter certeza Da diferença E eu vou poder dizer a vocês Qual é o melhor Tem mais tecnologias Qual se comporta de forma melhor Quando eu instalar no carro Aqui galera Vejo as artes Que já vem com os uniballs Aqui são os uniballs Da Castor Também são diferentes Do que vem da Tebão E ele já vem com a arte Já vem praticamente montado aqui Claro né Que a dependida onde vocês forem colocar Vai ser necessário Fazer a Redução Diminuir Essas artes aqui Talvez fique grande demais Para determinado local Que você vai colocar em outro seu carro Que no caso do meu Eu acho que também Vai ser preciso diminuir um Não sei Não sei dizer se todos Mas vai ser preciso diminuir um Ou talvez até todos né galera Na hora de instalar Eu vejo tudo certinho Eu digo para vocês Aqui vem o novo bloco da Castor O bloco de 10 milímetros Deixa eu tirar aqui galera Aqui é o bloco novo da Castor De 10 milímetros Se vocês repararem aqui Deixa eu ver Essa salienciazinha que ele tem aqui galera Pelo que eu pesquisei na internet Essa pequena Essa salienciazinha aqui Tá vendo que ele aqui é mais saliente Que esse aqui Esse espaçozinho aqui Aqui é uma placa de bluetooth Diferente dos antigos blocos Dele mesmo E o bloco da Tebão Tem um fiozinho né Dentro da caixinha do bloco Que é da antena do bluetooth Já esse aqui não precisa Aquele fio Porque ele tem uma plaquinha Aqui de bluetooth E a placa Já vem integrada Aqui embaixo agora E aqui Vem uma plaquinha agora Esse bloco novo Aqui da Castor Ele já vem com a placa Integrada Ele é bem menor Que o da Tebão O da Tebão é mais alto Essa caixa aqui principalmente É mais alta E o da Tebão Aparenta também ser mais largo Já esse aqui da Castor Ele já vem com a placa Aqui embaixo Aqui vem a O bloco Aqui a caixa Onde vai ter aqui As salienciazinhas aqui dentro Os pistões das salienciazinhas Aí ele vem com os conectores aqui Pra PU Que no caso a gente vai estar fazendo A substituição Pra mangueira prensada Que eu vou estar fazendo hoje Já mesmo Essa substituição Que eu estou vendo Se amanhã Eu já monto o carro Monto no carro já Vai dar um trabalhozinho Porque tem que passar Sensor Tudo certinho Mas acredito Que não vai ser Tão trabalhoso não Pois Como meu carro já tinha Sensores de posição A gente vai colocar no mesmo local Mas é bonito o bloco E bem pinho Bem compacto Aqui são as saídas de ar Aqui agora Essa aqui é a saída de ar E aqui também é a saída de ar Gostei Aparenta ter uma qualidade Boa A caixinha aqui Bem É um plástico rígido É um plástico mole Apresenta uma boa qualidade Os chicotes já vêm bem feitos Olha galera Bonitinho E aqui galera É a central gerenciadora Dos chicotes Essa luz aqui acende Com esse nome aqui I-Ride Sensor Acende Aqui é a conexão Positivo e negativo Vermelho e positivo Preto e negativo Aqui a gente tem O fusivo Que ela vem o fusivo Integrado na central E aqui é o chicote De sensores Que é que vem As interligações O sensor Dos sensores Aqui é o lado direito O lado esquerdo Só é Conectar É O fio compatível No caso desse aqui Direito Esquerdo Esquerdo Dianteira Esquerda Dianteira Direita Traseira Traseira Aqui é uma conexão Para carregar No caso Controle recarregável Já pode estar usando aqui Para carregar Ou também Posso acer Que aqui seja O cabo Para fazer Atualização do sistema Porque pelo que eu andei Pesquisando O sistema Da central É atualizado Ele pode ser atualizado E aqui embaixo Vem algumas informações Em relação a instalação elétrica Aqui está o controle Que é aquele controle Mini Da Da Gastor Ele não é recarregável O ponto negativo Para mim Desse controle É isso Que ele não é recarregável Eles poderiam ter feito Um controle Recarregável Mas esse aqui É o Mini Para o Abulsa Eles tem um maior Que é recarregável Porém Foi tirado de linha Aí a gente tem que esperar No lançamento Do controle novo Deles recarregável Enquanto isso A gente tem que usar Esse aqui Que é o Mini De bolso O lado bom De ser pequeno Assim E bem slim Fino É que a gente consegue Colocar no bolso Aqui não vai fazer Grandes volumes No caso do Datebão Ele é maior Mais grosso Também É recarregável Tem LED Mas No caso da roupa Aí se botar no bolso Aí O bolso vai ficar Com um volume Bem maior Que você usar Esse daqui Em relação ao funcionamento Galera Eu só vou estar falando Para vocês Depois que eu instalar No carro Mas o kit É esse aqui Com sensores Bloco 10mm Central gerenciadora As artes Para a instalação Dos sensores De posição E o controle Mini Esse kit aqui Vai deixar o meu kit Bem mais completo Do que já era E também Vou estar fazendo Vários testes Para vocês Mostrando para vocês Comparativo Desse kit Em relação Ao que eu usava Da lado Até bom Vou estar Falando para vocês Pontos positivos Pontos negativos De ambos os kits E também Várias outras informações Legais Para vocês Que desejam Montar um kit De suspensão No carro de vocês Seja lá Savel Seja lá Qual for o carro Então galera Até o próximo vídeo Peço a vocês Que não se esqueçam De se inscrever No canal E também Acompanhar todos os vídeos Para que a gente Consiga crescer Cada vez mais Esse canal E principalmente Que a gente Chegue aqui No final de 2021 Com um número Bem maior Do que o que a gente Já tem galera E muito obrigado Também Para a ajuda de vocês Pela colaboração E pela Vontade E o prazer De estar assistindo No meu vídeo E até o final Que isso ajuda Bastante galera E valeu Muito obrigado 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 Obrigado